Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho Tesla, muito econômico, é de coluna, não é uma coluna alta, não, tá? Não se enganem. Aqui do chão tem um metro, tá? A gente vai dar uma olhada nas funções dela, dele, né? Essa parte da coluna eu achei muito boa, tá? Ainda mais levando-se em conta o preço. Aqui funciona muito bem que sobe e desce a coluna, né? Isso não é o review, tá, gente? É só para mostrar as funções dele aí, tá? Vamos lá. Bom, então a parte da altura da coluna funciona direitinho, mas ele é baixinho, realmente a coluna dele é baixinha, né? Agora, peraí, peraí, gente. Escapou um pedaço aqui do tripé. Agora foi. Encaixou. Vamos lá. Agora vamos ver uma parte que realmente deixou a desejar. Novamente, não é review, tá? Mas, já aproveitando, a inclinação dele, gente, a inclinação realmente é complicada, dá até para entender, porque esse fio aqui de eletricidade, ele sobe por aqui e vai para o motor. Então é complicado, não dá para ter muitas inclinações, senão acaba esmagando o fio. Então ele tem, a inclinação dele é muito, muito sutil, né? Ainda bem que tem o ajuste da coluna aí para compensar isso. Então, vamos lá. Uma inclinação, duas, e a terceira não está estalando, não sei porquê. Vamos lá. Opa. É, não... Ah, agora estalou. Não estava estalando, né? A coluna desceu, porque eu não apertei muito. Pronto, volta. Então, agora vamos lá. Então, uma, assim, que não fica muito para cima, eu gosto daquela inclinação que vai para cima, né? Que dá para usar como circulador de ar e tal, ele não tem essa inclinação, tá? Então, pronto. Visto, são três inclinações, mas com uma variação de ângulo muito, muito pequenininha mesmo. Mas, novamente, isso não é review. É só para a gente ver as funções. Agora, a gente vai testar a oscilação dele. A oscilação funciona direitinho, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma tremidinha ali atrás, eu não sei se é o pino de oscilação. Faz um trum, 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 assim, mas como eu uso mais ele parado, para mim não interfere muito. Mas esses barulhinhos acabam sendo comuns nesses ventiladores. Estamos falando de um ventilador de cem reais, né, gente? Cento e pouquinhos reais. E motor de imã ainda econômico, né? Bom, agora a gente vai ver as três velocidades dele, que também não varia muito, não. Não é uma diferença enorme, mas isso está muito comum hoje em dia, né? Mas tem uma diferencinha, tá? Então, vamos lá. O barulho do motor dele é um barulho normal, não é aquele barulho de frequência que fica... Não é assim, não, tá? E ele tem a fonte, fonte mesmo. Ele trabalha com fonte, gente. E ela esquenta bastante mesmo, mas não chega a cheirar queimado, nada assim, não. Pelo menos aqui não aconteceu isso. E uma coisa interessante é que o motor dele trabalha friozinho. O motor dele é muito pequenininho, fica aqui dentro. Ele não fica encostado aqui, igual os outros ventiladores. Ele fica mais lá para dentro, é pequenininho. Mas ainda assim, eu pus uma hélice mais pesada, daí o motor quase ferveu. Então, realmente, ele está trabalhando frio mesmo. Senão, eu estaria sentindo aqui. Porque eu pus a hélice mais pesada para testar, começou a sair muito, muito calor por aqui. Começou a forçar o motor. Então, usem a hélice original, tá, gente? Vamos testar, então? Começar na velocidade mínima. Vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar. Vamos testar, vamos testar, vamos testar. legal, ainda mais levando-se em conta, ele gasta 20 watts, pelo menos o meu está gastando 20 watts, o fabricante fala em 25 watts, mas esse está gastando 20 watts só, na máxima, a mínima em torno de 16, 17. Então é isso aí amigos, visto as funções dele, funciona tudo direitinho, está funcionando bem, vi algumas reclamações de pessoas falando que compraram ele, que as peças se soltaram e tal, esse daqui está funcionando bem, não tive nenhum problema, as peças se encaixaram direitinho. Bom amigos, é isso aí, espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais!